salve galera começando mais um vídeo aqui né hoje estamos aqui em Itamandaré meu parceiro é a gente vai olhar essa maravilha aqui em Itamandaré e a gente vai mostrar tudo para você aqui essa maravilha daqui das praias de Itamandaré né vai deixando teu like se inscreve no canal que a gente tá andando se esforçando bastante aí para trazer os conteúdos diferenciados para você aí né e a gente vai mostrar tudo para você aqui diretamente da praia de Itamandaré que fica aqui no escarneiro meu parceiro vai vendo a gente vai mostrar tudo para você aí né em primeira mão acompanha que o vídeo tá chave hein vai vendo ali como vocês estão vendo ali do outro lado daquele lado de lá ali naquela ilha que vocês estão vendo ali do outro lado ali ali é a praia de aqui a gila ali né vai vendo aqui tem encontro do rio com o mar o nome do rio agora eu esqueci coloca na descrição aí meu editor o nome desse rio aí coloca na descrição aí meu parceiro coloca aí o nome do rio para gente ver aí você vai vendo né e aqui é a praia dos carneiros meu parceiro vai vendo então nesse momento nesse momento são três horas da tarde e a gente tá por aqui trazendo essa maravilha o mar está enchendo e você vai vendo a natureza como é linda por aqui nas praias de carneiros meu parceiro vai vendo mostrar tudo para você aí em primeira mão beleza boa tarde Olha isso é eu vou falar com ela para o outro lado eu faço ela paga que o que tem que pagar por fora eu vou falar um que já saiu do pacote aí tem que pagar por fora outro sempre tem tudo a gente vai tomar o quanto é R$100 é por fora é nada e aí você vai vendo que partida por ali né atracado por Enquanto o pessoal Esse momento Aqui está ficando sem borda de areia nenhuma Vai vendo que a borda da areia Aqui sumiu A gente vai também dar uma olhadinha para você Que o mar está desbastando tudo por aqui Nem tudo é beleza Mas sim Mas o mar está querendo o espaço dele E hoje a gente veio aqui mostrar para você A gente vai mostrar tudo para você Aqui em primeira mão A força que o mar está A boniteza Você vê que no encontro do mar aqui A água é mais escura Por causa do rio mais para frente E essas boias que estão aqui Justamente essas boias que estão aqui É para os barcos não passarem por aqui Pertinho das margens aqui da praia Então essas boias aí É para os barcos não passarem por aqui Muito perto dos banhistas por aqui Só para orientar você e deixar você bem informado Aí você vai vendo que as estruturas por aqui Mais um mar Já está batendo por aqui Bem pertinho aqui E quase não tem espaço para a gente passar mais por aqui Meu parceiro Vai vendo Eita que marzão lindo Ali você pode tomar banho ali Pode tomar o seu banho de agila por ali É meu parceiro E a gente vai caminhar com você Até ali pela igreja por ali Vai vendo Acompanha meu parceiro Vai deixando seu like Se inscreve no canal Vai que sombreiro massa aqui Pesão de engar por aqui A gente vai mostrando tudo para você por aqui Aqui está a desembarcação De você levar De levar você para Para tomar o banho Tem aquele banco de areia Que está bem adiante Pela câmera não dá para ver Mas a gente vai mostrando para você E também o que é que o mar está fazendo Meu parceiro Porque onde a gente está andando aqui O mar já chegou valendo por aqui Você vai vendo que tem um coqueiro ali E essa praia desmarcava quase que ali Onde está aquele coqueiro ali E hoje o que a gente vê É esse coqueiro aqui Que já foi para o chão E a água já está batendo quase no limite aqui Vai vendo Esse outro aqui também já foi Já foi parceiro O mar está chegando valendo Vai vendo Só tem esse espaço aqui agora Mas o mar também já está chegando por aqui Já está passando aqui Do limite aqui Vai vendo E ele ainda está enchendo Esse outro aqui também já foi Os coqueiros O mar já está levando é tudo É parceiro O mar também Eu vim por aqui Fiquei para Fiquei de gravar esse vídeo Esse daqui daqui uns dias cai Já está aí Faz a raiz dele aí Esse daqui já já E o mar está simbora Já passou a cercazinha aqui Está aí simbora avançando aí É parceiro O avanço do mar Está deixando aí o pessoal Olha aquele peregrosão ali E os coqueiros Está aí Esse daqui coitadinho Já já Olha Eita vai levar também Vai vendo Está estourando tudo por ali Vai vendo Esse daqui também Aí a água está batendo Nele já Cheio Ali Os barcos ali Que o pessoal aluga Para ir para as piscinas naturais Só que nesse momento Não pode mais Por causa A maré está cheia E não pode mais fazer o passeio Por causa da Justamente Da maré que está cheia E esse pé de coco aqui Também já foi Já era o passeio Vai vendo Pessoal vem Fica por aqui Está o lanche Boa tarde Tudo bem Olha o pessoal Comendo aí Vem para cá Admirando a natureza Aqui O coco aqui É parceiro Está chegando Está chegando Olha que casa bonita Lá dentro Está ali parceiro Vai vendo Eita casarão Que mansão linda Boa sorte Para o dono Parceiro Tem um bom gosto Essa casa ali dentro Amarelinha Esqueça Olha o que o mar Já foi por aqui Vai vendo Olha só É parceiro Casa é séria A casa é aquela ali Bonita Linda demais É uma pousada Perdão galera É uma pousada Passar um dia Numa pousada Dessa aqui É top Vai vendo Eita Que pousada linda Top demais Olha aí Olha Muito bonita Né Pousada Muito top Show Bonito Né Mas você vai vendo E tem esse outro Coqueiro aqui E ele já está Todo penso Aqui Vai vendo Já já é hora De ele descer Também Você vai vendo Que o pessoal Tem pouco espaço Para passar por aqui Porque A maré Já está chegando Aqui No limite E já quase Não tem espaço Para passar Vai vendo Sim O espaço que tem Está aqui Vamos subir Mais um pouquinho Aqui Já não tem espaço Mais para transitar Por aqui Boa tarde Vai vendo Que o mar Está chegando Valendo Vai vendo O pessoal Vai passando Por aqui Vai Vai Vendo É Galera Não tem espaço Mais não Aqui em cima É a bancada E aqui Já é o mar E acabou O espaço Vai Vendo Meu Deus Do céu Fá E ligando Olha Só Vai vendo Meu Deus Do céu Avanço Do mar Está pegando Olha aí Estou com água Na bermuda Esse pé de conta Já foi Você vai vendo Que Olhando para trás Aqui De onde a gente vê Tem meu espaço Mais não Vai vendo É Parceiro O carro está sério Avanço do mar A gente vai até a igreja De carneiro Ali O que eu estou vendo Aqui Ela também Já Ela também Já está Com água No pé Do muro Ali E aqui Tem outro Residencial Residencial Carneiro Olha como é bonito Top Não é galera Só que Tem mais ou menos Uns Uns 10 palmos Daqui Onde a água Está chegando Subiu esse murinho Aqui A água Aqui em cima Vê Que misericórdia Tem essa subidinha Aqui Mas a água Já está estourando Tudo por aqui Tem a subidinha Do residencial Ali Onde ela está Batendo Vai vendo E esse mar Lá Embaixo É parceiro O bicho está pegando Cada um que se cuide Porque Olha o coqueiro Ali onde era Ali Deixa teu like Se inscreve no canal Meu parceiro Olha aí Se você já é inscrito No nosso canal Se você não for inscrito Já se inscreve Deixa seu like aí Beleza Ajuda a gente aí Deixando seu like Se inscrevendo no canal Isso vai ajudar bastante Né E o pessoal está aí Agora aqui é bom Para tomar um banho É bom e calminho Outro coqueiro aí Que já foi embora também É top né Aqui tem Outro residencial Aqui também Muito bonito O residencial Aí ó Vai vendo Bonito né Na verdade As paisagens por aqui É muito bonito Vai vendo Eita Muito chum Aqui é outro residencial Galera Residencial Carneiro Né Que canal é isso aí Dia oficial Meu parceiro Como é Dia oficial Beleza Como é teu nome Gilhardo Gilhardo trabalha por aqui Gilhardo Sim Na Praça de Carneiro Aqui Todos os dias Todos os dias E a pré Top ou não é Gilhardo Top De inverno a verão Tem gente De inverno a verão De inverno a verão Até que hora Mais ou menos Por aqui o movimento Até cinco e meia Até Quando é verão mesmo Até seis horas Qual o recado Que você dá Pro povo Gilhardo Conhecer a Praia dos Carneiro É top né Gilhardo Valeu meu parceiro Quem vim da Praia dos Carneiro Desculpa Não me guia Quem vim da Praia dos Carneiro E não fizer o passeio Não conhecer a Praia dos Carneiro Tem que fazer o passeio Tá vendo aí o recado Ô Gilhardo Tu trabalha com o passeio Também Não Eu trabalho com o drink Trabalha com o drink Isso E qual é o preço Do teu drink aí Gilhardo Tem de 20 25 e 30 Copo de 500 ml E se não tiver bom Você não paga Só paga se gostar Tá vendo aí Olha o recado aí Valeu Gilhardo Valeu pai Guia oficial É guia oficial Com dois L no final Assim mesmo Eu vou colocar amanhã Esse vídeo aqui Valeu É no YouTube É Vendo aí E olha aí o preço Os drinks aí O pessoal Apresentando aí A venda dele Aqui no Carneiro É passeio E aqui tá o movimento A passo mais movimentada Aqui de Carneiro Que é Justamente a igreja Onde eu vou mostrar Pra você aqui agora Vai vendo Aqui é a igreja Boa tarde meu O senhor O senhor mora aí No residencial Não, o senhor não Eu sou de Recife O senhor é de Recife O senhor podia me dar uma informação Que hora fecha a igreja Apresentando aí Três e meia Três e meia O senhor tem um canal É Junho do Peso Oficial Junho do Peso Oficial Ai galera Ajuda o menino Se inscreve no canal Do menino aí Tá vendo É segurança aqui Do residencial Tá vendo Obrigado Valeu Valeu Aí tá aí o pessoal Na igreja aqui Olha Deixa eu passar aqui E aqui é o ponto turístico daqui da cidade né Que é justamente aqui a igreja Que vocês estão vendo aí E o pessoal vem Faz sua fotografia por aqui Tem o pessoal dos barcos ali Quando você faz o pacote Aí fecha o pacote Eles passam por aqui Fecha com você Aqui mesmo Vem aqui tirar a foto Da igreja Que é o ponto turístico daqui de Carneiro Que é a capela de São Benedito Sempre o pessoal vem aqui na capela E fica por aqui Porque aqui é o ponto turístico aqui de Carneiro Mais desejado por aqui Top demais Vai vendo A gente vai andando com você por aqui Aqui tá o pessoal É lindo demais por aqui né galera O pessoal vem de barco Tem lá Uma bancada de areia lá na frente ali Fica lá do outro lado E por aqui o povo fica se apreciando Essa natureza linda por aqui Tem aí os pés de coco Lindo demais né Convido você parceiro É feito giliardinho disso ali Vem assim Bora conhecer as pradas de Carneiro Meu parceiro Tem muita coisa bonita aqui No nosso estado Meu parceiro Às vezes a gente deixa Eu sempre digo Que a gente deixa De curtir o que é bom por aqui Pra curtir em outro lugar Entendo o que é bom No nosso estado Isso aí É desgaste necessário Meu parceiro Vai vendo Olha Olha Aqui tem as estruturas por aqui Tem um menino que faz drink ali Olha Aqui Chega por aqui Já procura aqui A barraca do meu irmãozinho aqui É Fernando Drink Olha o número dele aqui Vim por aqui Já tem um teu drink aqui Parceiro É Vai vendo O pessoal tá por ali Tomando banho E essa natureza linda Que encanta por aqui O pessoal fica por aqui Vem de bar Faz o passeio Sempre vem de bar Por ali E tem aquele Contraste lá na frente Do outro lado E essas maravilhas aqui Das praias de Carneiro Tá O pessoal fica por aqui Admirando o mar Agora Falando que tem Outro eco Residência ali Praia dos Carneiros Sual vento Está dormindo Tudo aqui Não quer ir embora Muitos turistas aqui As praias de Carneiro E se for andando por aqui Não tem Tem pressa não Parceiro Você vai andando por aqui É sempre assim É só ficar querendo Saber o nome do canal É Agora O mar também Tá muito próximo daqui Não tem nem borda de areia Mas não tem parceiro Olha Tem mais não A gente fala uma coisa Depois fala outra Aí É Mas sempre a mesma coisa Na verdade Mas É assim Vai vendo Aqui tem as embarcações Que o pessoal Faz os passeios De barco Muito top Por aqui A embarcação por aqui É forte A embarcação por aqui É forte Meu parceiro Tem aqui Tem aqui Esses matinhos Que vem da própria natureza Mas nada incomodar Mas a água é limpinha Assim como vocês estão vendo A água é limpinha Nada incomodar Meu parceiro É E tem essa paisagem aqui Dos coqueiros Por aqui Esse vídeo merece like Galera Vai deixando teu like Aí parceiro Escreve no canal Escreve no canal Que o Gui tá sempre atualizando Trazendo vídeo novo Pra você Aqui pro canal Diferenciado Você viu aí No vídeo anterior Que eu postei Cheguei cedinho Gravei por ali Quem assistiu Outro vídeo Conta pra mim aí Eu quero saber Conta aqui No comentário Quem assistiu O vídeo anterior Aqui da Flávia de Carneiro Cheguei de manhã O sol Tava pegado A maré tava baixinha Vídeo diferenciado Bem diferente desse Que a maré tá cheia Com um vídeo diferenciado Já fiquei por aqui Pra fazer esse outro aqui Pinsado também Cheguei A maré tava baixinha Agora já encheu E você vai vendo A diferença entre o mar Vazio E o mar cheio Ainda tem bastante gente Por ali tomando banho É O pessoal vem De longe pra cá Tomar o banho Tá vendo O pessoal fica ali Dentro da água Tem as estruturas Por aqui também O pessoal fica por ali Tem um residencial ali É Muito top, né Tem o pessoal ali Manda o banho por ali Muito lindo por aqui, né Tem aquele residencial Por ali, ó É Ciclo Estrela do mar Muito bonito Tudo lindo por aqui, ó Vai vendo Eita, lugar lindo, né Vai vendo Olha só Menina É muito top Imagina você alugar Uma pousada por aqui, né Imagina, papai Alugar uma pousada por aqui, né É lindo demais Que dá vontade De ir se embora Andando por aqui, meu parceiro Sem vontade de parar E a cor da água Essa mesmo, meu parceiro Azulzinho Você vai vendo lá do outro lado Aquelas bancadas de areia lá do outro lado Eita, ali é Sirinhaen, meu parceiro Ali é Sirinhaen Tem as férias Lá no final No finalzinho mesmo É barra do Sirinhaen Eita, tô devendo Logo, logo tô fazendo também Um conteúdo por ali E a água é desse jeito Bem azulzinha, parceiro É, a água é desse jeito Bem azulzinha Uma água bem tranquila Pra você fazer o banho aí Das crianças também Sua também E a gente tem aqui Esse contraste aqui Voltando aqui Olha o sol O sol tá querendo ir embora Deu uma chuvada por aqui Nesse instante Mas é desse jeito, parceiro É lindo demais Olha o céu Eita, parceiro Vai vendo É, a gente tá sempre atualizando aí, né Deixa teu like, parceiro Deixa teu like Inscreve no canal Que o canal do Gui Veio pra ficar A gente tá aí Trazendo novidade Inovando sempre pra você aí Ainda tá sendo feito Muitos empreendimentos por ali Chá dos Carneiros Olha, chalé Chalé dos Carneiros É, isso aí, parceiro Cada chalé lindo Tem por aqui, né Muito bonito É, a embarcação aqui é forte, né Muito bonito por aqui, ó Lindo de verdade Boa tarde, tudo bem? É, aqui também tem desova de tartaruga Por aqui também É preservação por ali? Acho que não É lixeiro E você vai vendo, parceiro Vai acompanhando aí E se a gente fosse andando aí É que tem, tem, tem espaço Pra ir mais pra frente, viu Muito lindo, né Vai deixando teu like aí, parceiro Deixa teu like Se inscreve no canal Que a gente vai trazer Bastante novidade aqui pro canal Quero mandar um abraço Pra todo mundo de São Paulo Rio de Janeiro, meu parceiro Finalzinho de tarde Andando por aqui Pelas praias de Carneiro Direto da praia de Tamandaré Pra você É uma praia aqui na época Do São João Também bomba aqui O São João, né E eu já convido você Vim aqui às praias de Carneiro E dar uma voltinha aqui Em Tamandaré, meu parceiro, né Tem o Tamandaré festa aí A cidade é É boa no turismo, hein A cidade é boa no turismo É E a gente vai andando por aqui Não tem pressa, meu parceiro O pessoal A maré bem calminha Você vai vendo Eu mesmo fiquei encantado Com essa paisagem Com essa natureza linda aí Vai vendo, meu parceiro Muito top, né Sou demais, papai Muito lindo por aqui, né Aí o pessoal do Rio de Janeiro Recife, Pernambuco, né Caru, Aru, João Pessoa Natal, Fortaleza Eita O pessoal do Acre Aí um abraço O pessoal do Distrito Federal Em Brasília Tá por aí também Sintonizado no canal Do Guia Oficial Eita É muita coisa linda Que Jesus tem Pra mostrar pra nós É lindo demais O pessoal do Maranhão também, né O pessoal do Tocantins O pessoal do Mato Grosso O pessoal de Santa Catarina Um abraço Tem gente aí de Santa Catarina Que comenta aqui também No nosso canal, né O pessoal de Abrei Lima De Engaraçu Moreno Vitória de São Tantão Paulista Cabo de Santo Agostinho É, Porto de Galinha Escada E Pojuca Eita Vai vendo Parceiro Pessoal do Caruaru Pessoal de Pesqueira Um abraço Pra todo mundo aí Que tá sintonizado Sempre no canal Do Guia Oficial Vou ficando por aqui Obrigado pelo carinho Mais um vídeo Me despeço de você Dessa natureza linda Obrigado pela sua audiência Obrigado por você Ter ficado agora Até aqui Agora no vídeo Já deixa teu like Se inscreve no canal Finalzinho de tarde Que tá finalizando Esse vídeo Dessa maravilha pra você Diretamente das praias De Carneiro Que fica no município de Eita, meu parceiro Muito bonito, né Muito bonito, parceiro Vem que embora Vem que embora Conhecer Tamandaré, meu parceiro Vem que embora Conhecer Tamandaré O pessoal ainda tá indo Pro banco de areia ali, né Que fica um banco de areia Se a minha amareia tá baixa Aí é que a gente vê ele mesmo, né Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado você Que ficou até agora No vídeo aí Se despece dessa natureza Linda aí, meu parceiro Que é a praia de Carneiro Que fica aqui Eita, Tamandaré Meu parceiro Muito obrigado Fiquem todos com Deus Tchau, obrigado Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Que é surpresa, meu parceiro Vai vendo Valeu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau